Fala galera, bom dia! Mais uma vez o Marco aí com um vídeo top pro canal. Dessa vez nós estamos começando aí a viagem já num lugar de luxo, estamos no posto de gasolina abastecendo o carro. Hoje vai ter um encontro, o primeiro encontro do ano, lá do pessoal que chama Supercar Saturdays. Eles se encontram todo o primeiro sábado de cada mês pra poder fazer... Opa, desarmou. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, ó mano, encheu até dar uma escorridinha, hein? Pera aí. Aqui tem que ser bem delicado que eu não quero fazer bagunça, né? Ó, ó, ó. Caramba. Ó, ó, ó. Ih! Eu, hein? Vale precisão, hein? Então é o seguinte, gente. Hoje é o primeiro... Eu perdi o recebo. Aí. Ó, 46 dólares. 12,2 galões. Gasolina 3,79. Tá cara, viu gente? Não tá brincadeira não. Mas vambora logo uma vez que eu não quero chegar atrasado. Primeiro nós vamos... Ó, audizão R8. Lá na frente. Que eu não quero chegar atrasado. Eu já tô um pouco atrasado. E aí é o seguinte. Eu vou... Câmera na cabeça. Tá? Vamos dar um pulo lá. Eu tentei colocar ela mais baixo em relação ao vídeo passado. Só que o suporte que eu comprei, ele não permite virá-la de cabeça pra baixo pra ela ficar aqui na frente. Mais na frente do rosto, entendeu? Mas eu vou dar um jeito. E vou tentar ficar um pouco mais baixo pra poder filmar melhor pra vocês. Beleza? Então vamos lá. Vamos pôr câmera na cabeça. Não. Temos 27 minutos ainda até chegar lá. Eu vou um pouquinho mais rápido aqui pra gente não atrasar. Tive que parar pra abastecer o carro. Bom, espero que eu não atrase, né? Bom, galera. Tô chegando aqui agora. No visto eu tô bem atrasado. Eu acho que o pessoal já foi todo embora. Então eu vou partir lá pro lugar do encontro de uma vez. Bora pra lá porque... Acho que aqui... Não deu de boas. Já começou o evento. Os caras já devem ter saído daqui já. Bom, galera. Chegamos. Aqui estão os Chevrolet, Corvette e tudo. Não tem Z06. Deixa eu perguntar pro evento aqui onde é que eu ponho o carro. Oi, senhor. Você está no show, né? O cara falou pra eu colocar o carro do lado do Corvette amarelo. Obrigado. 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 Mano, olha o carimbo que tá na minha testa com o estranho. Nossa Senhora. Camaro do cara. TR boy. Parando aqui, ó. Estou acionando o Camaro do Camaro aqui do lado. Lindo o carro do cara, velho. Show demais. Olha lá, ó. Quem gosta de JDM na área. Mustangão GT350. Mustangão GT350. Parando aqui. Mano, olha que lindo. E esse NSX, velho? Fala sério. E a turma tá entrando aí, ó. Só chega. Nossa. Corvette Stingray aqui, amarelo. Cheio de acessórios, olha. Ah. Ele colocou a moldura aqui das lanternas traseiras de carbono, ó. Tão vendo? Só que essa daqui começou a descascar. Olha que estranho. Colocou uma gradinha aí que não era das melhores, não. Então. E eu acho que a altura dele tá original também. As lâmpas chegando aí. Mais Corvette. Corvette C8. A Corvette C8 azul, bonito. Olha isso. A menina dirigindo. Urus. McLaren. Mais Corvette C8 lá. Vou falar um negócio com você, viu, velho? Se deixar, enche isso aqui de Corvette C8. Não tem lugar pra mais ninguém. Impressionante. Ó, vamos ver um Corvette branco que tem ali. Aproveitar que a gente já tá na área, né? Ó, um GT. Opa. Acho que é um GT2. Chegando aí. 720S. Ó, que show. Ele mesmo. Não, é um GT3, pô. Um GT3. Ah, ó que linda. Corvette bonito. Corvette bonito. Corvette bonito. C63. C63 Honda Coupé. GT2 RS. GT2, pô. Não, vocês me desculpem. GT2, caceta. Vocês me desculpem. Não sei o que tá acontecendo comigo, tá? Mas comenta aí no canal. Vocês me ajudam a reconhecer os carros, beleza? Ai, que louco. Lindo pra caramba. Muito show. Bom, deixa eu... Deixa eu ver aqui. Tá só começando amanhã ainda. Vamos dar uma andada lá pra frente. Vamos embora ver o que mais que tem no evento. Valeu? Vamos lá. Olha essa STO no evento. Que louca. Esse R8 aqui tá com ronco, mano. Que eu vou te falar, viu? Bruto. Pessoal que gosta aí de carro americano. Ih, olha o PPF desse carro aqui. Foi embora, hein, gente? Esse lado aqui já era. É... Vou mostrar pra vocês aqui umas diferenças básicas aqui do pessoal que não conhece o C6 e o C6-Z06. Aproveitar esse momentinho aqui, né? Pra gente fazer essa comparação. Vocês podem reparar, ó... A lateral do C6, do C7, como ela é mais estreita que a do Z06. Tá vendo, ó? O Z06, ele é largado de fábrica. Ele tem aí pelo menos uns dois dedinhos, dois a três dedos de cada lado. Olha pra você ver, ó. Tanto na frente, tá vendo, ó? Vou colocar aqui pra vocês terem uma noção, ó. Agora eu tô atrás, ó. Tá vendo? As diferenças básicas que a gente vê inicialmente são essas. É claro, vai muito também. Tem a diferença dos pneus, né? Porque eu não sei os pneus desse carro aqui original. Mas aqui, ó... O pneu traseiro do Stingray é 285. E o pneu dianteiro do Z06... Tá aqui, ó... É 285. Freios... Prebo carbono cerâmica. Freios normais. Tá vendo? Disco sólido e pinça de quatro pistons. Em vez de uma pinça de seis pistons. Pneu traseiro do Z06... Tá aqui, ó... 335, 2520... E... No Stingray... O pneu traseiro aqui, no caso... Também é um 28530. Tá vendo, ó? Outra coisa principal... Você vê de longe... São as lanternas. A lanterna traseira do Z06 é branca. E a lanterna traseira do Stingray é vermelha. A... Outra coisa... Que a gente vê... De perto... É que como o paralame é mais largo... Essas saídas de ar são mais largas. Por quê? Porque aqui dentro, ó... Não é fake, não. Tem um radiador aqui dentro. Entendeu? Com a ventoinha. E tem um radiador aqui dentro. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Com a ventoinha também, ó. Tá vendo, ó? O radiador... Aqui atrás, que é o sistema de arrefecimento do diferencial LSD. E a traseira do Stingray é lisa. Ela não tem equipamento nenhum ali atrás. Beleza? Gostou do comparativo? Comenta aí também, tá? Comenta. Comenta. Fala o que você acha. Esse conversível, ele é um... Grand Sport. Tá vendo, ó? Tá escrito aqui na janela dele, ó. É um Grand Sport. Qual a diferença do Grand Sport para o Z06? Bom, esteticamente, o Grand Sport tem as mesmas referências do Z06, tá? Aqui, ó. Pneu 335 atrás, ó. Tá vendo? Freios ventilados, ó. Só que não são de fibra de dinastante. Só que não são freios de carbono. Mas é a mesma pinça, tá vendo, ó? Pinça de 6 pistons. Tá vendo? Ele tem escrito Grand Sport na lateral. Essa diferença é da grade. Ele tem uma saia menor. Na verdade, essas saias são opcionais. Você pode colocar em qualquer modelo, tá? E ele também não tem a lanterna branca. O único que tem a lanterna branca é o Z06. E, claro, em vez dos 650 cavalos de fábrica, ele tem 460, que é exatamente o mesmo motor do Corvette Stingray. Só que com esses upgrades, ou seja, ele é um carro que foi feito mais pra pista. Muita gente ficava assustada com o Z06 em pista. E falava, ah, não precisa disso tudo, porque você chega na pista e o cara... Uma vez eu conversei com um cara que me falou isso, que ele teve um Z06 e que ele ficava muito tenso. Que o carro você mal podia acelerar. E que o Grand Sport, com todas as características do Z06, a mesma suspensão. O Z06, o Grand Sport, também tem o diferencial traseiro eletrônico, tá, gente? Tem a mesma suspensão, os mesmos amortecedores eletrônicos. Então ele era um carro muito mais fun, né? Muito mais divertido de ir pra um track day, de ir pra uma pista, do que o Z06, que era um carro bem mais caro. E que é tipo moto, você só empurrava o pé, afinal de contas são mais de 200 cavalos a mais, né? Que você só empurrava o pé quando você tava com o volante reto, entendeu? Então, bom, esse foi o relato de um conhecido. Mas esse Grand Sport tá bonito, olha. Roda cromada, eu não sou muito fã de cromado, entendeu? Mas carro tá lindo. A Sport chegando no evento. Um rap aí da loja do cara, ó. Mais C8. Nossa senhora, é C8 demais. Bom, vamos lá pra frente. Porque aqui já deu. Aqui já deu. Os Corvettes Stingray versão antiga. Versão novo. Um C6 aqui. Bem bacana, uma cor bem legal. Olha. Isso aqui é um verde. Tem um brilho na pintura, cara. Vocês estão vendo? Lindo, lindo. Olha mais um Grand Sport aqui. Esse aqui é um legítimo Z06, ó. E ele tem uma diferença do meu carro. Esse carro, provavelmente, ele é uma versão mais novo. Ou ele foi adaptado. Porque ele é um Z06 conversível também. E olha aqui, ó. Ele tem a tampa do compressor alta. Isso foi uma modificação que a Chevrolet fez na versão de 2018. 2017 e 2018 pra ajudar na refrigeração do motor. E na refrigeração da mistura ar-combustível. O cara colocou tudo, tudo, tudo em carbono. Tudo em carbono. O carro tá bonito. Olha. As rodas são o mesmo design da minha, mas são... Elas são preto fosco. E ele também vem em freios carbono cerâmica e também é conversível. Lindo carro. Lindo, lindo, lindo carro. Olha. Langão tudo ali do lado de lá. Já que vocês gostam, vamos ver Mustang também. Ó. GT500. Shelby. Olha que carro. Mano, que motor, né, velho? Cara, é muito grande. Tipo, eu gosto, cara. Eu acho o carro lindo, entendeu? Mas eu gosto do negócio mais colado no chão. Esse branco tá bonito, hein, velho? Gente, esse branco tá bonito demais. Ó. Vou te falar. Olha que lindo esse 5.0 aqui, ó. Olha o capô que o cara colocou. Para-choque. Olha a saia desse carro. Agora tá bonito, viu? Olha o que tá chegando aqui, gente. Uma Ferrari 308 GTB. 4 VALVE. Olha essa M3, velho. Ali na frente. Dodge Viper chegando. Muito, muito, muito louco. Já a primeira versão do Viper. Agora, mais bonito mesmo. É isso aqui. Olha o barulho disso, velho. Olha. E um sobrazão. E um volante do lado direito. Todo fosco. É isso aí. Mostrar muita coisa louca hoje. Olha esse C8. C8. Socado no chão, velho. Olha isso. Esse tá autêntico, Chora Boy. Olha isso. O cara enterrou. O cara, ele literalmente jogou o carro no chão, né, velho? Olha isso. Aqui. Suspensão A. Não, fala sério, velho. Olha isso. Aqui. Meteu uma suspensão zona A. Pintou o cabeçote na cor do carro. O carro ficou... Que isso, velho. Filhão. Tem Lambo. Olha aquele 992 ali. Que carro, velho. Olha, velho. Que carro lindo, bicho. Nossa. Tem uma Murcia verde aqui, olha. Essa tem motor de Murciélago mesmo, hein? Essa não tem motor de Corvette, não. O GTRzão. R8. Agora tá chegando uns negócios para o outro. Aventador. Aventador. Ai, me enrola os nomes toda hora dessa. Tá chegando muita máquina louca agora. Olha o que apontou no evento. A Ferrari V12 do Capitão América que a gente seguiu aí no vídeo passado. Bate back, bate back. Muita coisa legal. Muita coisa legal. Aventador. Bate Group 5, 2, 3, 6, 6, 7, 7, 1, 2, 1, 1, 2. Olha que louca As motos chegando ali Olha que louca A galera fazendo uma graça aqui agora Vamos ver se a gente vai ali pra frente agora Aproveitar que os carros estão chegando Vou mostrar primeiro a galera com os carros funcionando O motor ligado, a galera parando aqui Vai lá A descarga do cara onde é que tá Sobaro Civic